Música Arqueiro boladão diretamente de Paris, isso mesmo, tô aqui na França pra ver como que é o pão francês original Além do pão francês eu tô aqui pra ver a torre mais famosa do mundo, a torre Eiffel E daqui do meu quarto dá pra ver o topo da torre A torre fica muito perto daqui, dá pra ir andando até lá E aqui na frente, passa um metrô Dá uma olhada aí na rua Bem-vindo a Paris, você tá com arqueiro boladão na França Já deixa aquela flechada no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos que vamos 24 horas na França Já tava de blusa, mas tive que colocar outra porque tá muito frio É inverno aqui na França, já vou colocar até meu capuz Tô mais que preparado normal, olha isso, tô pronto, tô pronto Estamos partindo pro museu agora, apreciar algumas obras de arte O museu fica a 30 minutos de caminhada do hotel Então vou caminhando pra conhecer as ruas de Paris Estamos indo pro museu d'Orsay Chegando lá eu mostro pra vocês 5 horas da tarde, o sol já tá se pondo, já tá começando a anoitecer e eu tô muito curioso Pra ver Paris durante a noite, porque dizem que a cidade é completamente diferente Fica tudo mais bonito, tudo iluminado As luzes já estão começando a acender por aqui, a gente tá numa rua toda decorada Cheia de pisca-pisca E nossa, tem uma torre ali também, vou mostrar pra vocês Tem várias torres de pisca-pisca Essa rua mesmo tá toda enfeitada com pisca-pisca, torre de pisca-pisca, é a rua toda Estamos aqui na Rua Eclé, mais uma rua toda enfeitada, toda iluminada Muito fera que tem muito comércio Estamos chegando já no museu Mais uns 15 minutos a gente chega lá, mas durante o caminho a gente vê muita coisa bonita Muita rua diferente Já chegamos aqui no museu, é muito grande, tem muita coisa Vou tentar mostrar um pouquinho aí pra vocês A caminhada foi longa, mas foi fera demais Porque a gente pegou a parte de Paris anoitecendo assim Deu pra ver um pouco como que é a cidade durante a noite, bem iluminada E agora, vamos apreciar algumas obras de arte Estou aqui no Rio Sena Que recebe esse nome por conta de um grande piloto de Fórmula 1 brasileiro Ayrton Senna É brincadeira galera, não é por conta da Ayrton Senna que o Rio recebe esse nome Mas foi a primeira coisa que eu pensei do nosso grande piloto E olha aqui, olha a torre aqui atrás Gigante, dia amanheceu bonito aqui em Paris Só não amanheceu mais bonito que você A gente tá indo ali pro trocadeiro, onde a gente tem uma vista incrível da torre Vou tirar uma fotinha aqui né Porque não é todo dia que eu tô bonito assim Será que a torre Eiffel é grande? Será? Esse aqui é o Rio Sena, tem várias embarcações passando por aqui E tem vários restaurantes por aqui também É, restaurante no barco Agora, tô partindo lá pro trocadeiro Lá que a gente tem uma vista fera da torre Eiffel Vamos pra lá Ali em cima Cheguei Olha como que é a vista daqui de cima É inverno aqui na França Tá muito frio aqui em Paris Só não tá mais frio? Que o gelo que você me deu Por que você me largou amor? Que isso? Olha a torre, olha essa vista Fera demais Tá até tocando uma música aqui Que lugar romântico Mas eu tô aqui em Paris A convite da Puma Pra ver o lançamento da nova chuteira Future E talvez eu encontre uma lenda do futebol brasileiro Sério, tô muito ansioso Talvez o Arqueiro Boladão tenha um encontro com o Neymar Sou muito fã Tenho certeza que vocês também Curtem muito o Neymar E vai ser incrível Tô ansioso Daqui da torre Tô indo pro evento Vamos que vamos Que eu já tô mais que o preparado normal Eu tô com um amigo francês Que vai mandar uma mensagem pra vocês É isso aí Tá legendado aqui pra vocês É... Você conhece o Neymar? Uou! Eu vou conhecer o Neymar hoje, cara Tô muito feliz Claro, vamo lá, cara Vambora Caiu o disfarce Não é francês nada Não é francês coisa nenhuma Faltam 30 minutos pro evento da Puma Então resolvi passar aqui No Arco do Triunfo Mais um ponto turístico Que não pode faltar aqui em Paris Fica até aqui perto da Torre Eiffel Se liga Isso aqui é surreal É muito bonito, galera É muito grande também E é o seguinte Eu vou tirar uma foto aqui agora Vai lá curtir no Instagram Quem não me segue no Instagram É louco Já cheguei aqui no evento Pro lançamento da nova chuteira E olha só pra isso aqui É igualzinho a chuteira que eu consegui lá no mundo do Roblox A nova Future Vamo que vamo Só faltou pendurar ela no pescoço, né? Que lá no Roblox ela fica pendurada aqui Vamo fazer a comparação aí Vê se tá parecido Vamo fazer a comparação aí Roblox, brasileiro Seja bem-vindo Boa sorte Espero que você não tenha aula Boa sorte 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 E aí Voltei de Paris, o arqueiro boladão está no Brasil Foi incrível o evento, gostei muito de conhecer o Neymar Espero encontrar ele outras vezes e gravar alguns vídeos Assim que eu cheguei aqui no Brasil Rei Davi, 5 milhões de inscritos Betão Dupão chegou em 10 milhões E eu estou lembrando aqui que o Betão fez um desafio Ele disse que ao chegar em 10 milhões de inscritos Iria raspar o cabelo Ele vai ficar careca Será que o Davi aceita ficar careca também? Aproveitando que ele chegou em 5 milhões? Aí sim, parabéns Davi, 5 milhões de inscritos E agora uma surpresinha pra você Que isso, Robin? Você já vai me dar uma surpresa Parou, parou, parou Desliga isso aí, Robin Sabe por quê? Porque eu não prometi nada que eu raspo a careca É o Beto que prometeu Então eu acho que já é uma boa eu cortar um pouquinho do cabelo dele O que você acha? Já vale, Robin Eu acho que tinha que cortar porque ele está com preguiça de cortar Vamos ver se está funcionando Não, não, não Sai daqui, sai daqui com isso Hora de cortar o cabelo, mas na próxima viagem a gente vai junto Pode deixar, Davi Na próxima viagem é nóis Já faz um tempo que o Beto não corta cabelo Ele decidiu que só ia cortar quando chegarem 10 milhões de inscritos O cabelo dele está muito grande Chegou a hora de cortar Não vai ser pouco não Vai ser tudo Vamos derrubar o cabelo do Betão O que é isso? Robin, você acabou com a minha partida, Robin Você sabe que nunca se deve fazer isso com uma pessoa Beto, você chegou em 10 milhões, você prometeu Você prometeu, cara Você prometeu Não, você prometeu Desliga isso, desliga isso Você se aproxima de mim agora, Robin Não, não, não Você está equivocado, Robin O que você está pensando? O que você está pensando em fazer com o meu cabelo? Você não corta cabelo há meses Você disse que ia ficar careca quando chegasse em 10 milhões Chegou Bora Verdade Os 10 milhões, mas Robin Eu não posso raspar agora Não chegou a hora ainda Mas você chegou em 10 milhões Eu sei, é porque Dia 4 de fevereiro Será o dia especial No canal Beto Gamer Eu vou fazer a live raspando careca Não é ainda a hora, Robin Somente dia 4 de fevereiro Então você não pode perder Porque vai ser o dia que realmente Ah, então tem data marcada já para ficar careca Dia 4 E, ó Estou pensando muito bem aqui Eu vou ficar careca sozinho, será? Será que não é bom você também vir junto, Robin? Eu estou de boa com o meu cabelo laranja Vamos participar, Robin? Eu estou de boa com o meu cabelo laranja Você fica esperto então Nunca mais tente cortar o cabelo do Betão Gosto do Betão Você fala Você fala Deixa meu cabelo Eu vou ficar Six Flores do Betão Eu estou de boa com o meu cabelo Eu gostei do Betão Eu simplesmente teria que entrar no cabelo